Bom, pessoal, desenvolvimento econômico não cai do céu. Por quê? Porque não existe almoço grátis. Alguém tem que trabalhar para que haja desenvolvimento econômico. Bom, meu nome é Claudio Chiquida e hoje nós temos a segunda videoaula da nossa economia política do GBIS. Muito bem, por que desenvolvimento econômico? De onde vem o desenvolvimento econômico e o que isso tem a ver com o Capitão América ou o Buck Rogers ou a Turma da Mônica? Na nossa historinha, essa história que a gente está lendo sobre a evolução do mercado de quadrinhos no Brasil, existe aquele elemento inicial que é a abertura do negócio. Na aula anterior, nós vimos que a Isen começa o seu negócio com uma relação tanto quanto incestuosa, meio estranha com o governo, na figura do Capitão João Alberto, chefe de polícia de Vargas. Bom, e o outro elemento para abrir o negócio dele é a própria história em quadrinhos. Ele não tinha tanto material no Brasil e aí ele resolve trazer dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele, como foi um empresário muito inteligente, foi para os Estados Unidos e percebeu que o suplemento de quadrinhos era um elemento importante para você ganhar dinheiro e veio para cá e tudo isso. A gente já contou isso antes. Muito bem, o que a gente pode introduzir de elementos de economia nessa história? Veja bem, existe o conceito de custo. Custo aparece em contabilidade, custo aparece no seu dia a dia. Em economia, custo tem algum significado, algumas características interessantes. Bom, primeiro existe o custo de oportunidade. Custo de oportunidade significa abrir mão de uma oportunidade para ter outra oportunidade. Você, por exemplo, poderia estar agora comendo a feijoada, tomando a cerveja, mas você escolheu estar aqui conversando comigo. Então você abriu mão de uma oportunidade para outra. Como eu não te obriguei a deixar a sua feijoada, a sua cerveja para vir para cá, Então foi uma troca voluntária que você fez de uma oportunidade para outra. Então teve uma troca que você teve que fazer e você escolheu a que é melhor para você mesmo. Ok? Bom, custo de oportunidade aparece, talvez, naquela história do Aizen, Quando a gente falava do fornecedor adevo de quadrinhos. Lembra que ele fez um acordo informal com ele? Pagou uma quantia, é um acordo que ele pagava uma quantia fixa lá, por página publicada de quadrinhos. E nunca tornou isso formalizado, nunca colocou um papel no contrato. Bom, isso tem um custo. O custo, como eu falei, foi que, posteriormente, Roberto Marinho fez um acordo formal com o sujeito. Por que que Aizen, então, não fez isso em primeiro lugar? Se ele é um empresário, e se o empresário é um sujeito que, geralmente, está mais atento para esses problemas, é mais esperto, Por que não ter feito um acordo formalizado com o fornecedor adevo, que era o Arrochelas Galvão? Muito bem, foi lá. Quando você começa um mercado, não existe praticamente um mercado de quadrinhos no Brasil, o início do mercado, não existe tanta demanda para que você formalize contratos. A gente sabe que o contrato, entre duas partes, estabelece o direito de propriedade sobre alguma coisa, entre duas partes. O crime será alocado. Então, eu, Arrochelas, tenho um portfólio de quadrinhos. Eu tenho o direito de propriedade sobre eles aqui no Brasil. Você, Adolfa Aizen, deseja publicar algumas histórias. Então, você vem até mim, a gente faz um acordo. Olha, eu forneço a você alguns personagens, você publica, e aí a gente vai fazer um acordo sobre como é que eu vou ser remunerado por isso. Ok. Naquele momento inicial, não existe necessidade, talvez, de fazer um acordo formal, porque não existe concorrência, a Aizen, não tem um mercado, não tem grandes concorrências que podem fornecer algum tipo de perigo para ele. Então, ele deixa a coisa informal. Bom, na medida que as pessoas percebem que alguém está lucrando com esse recurso, que são os quadrinhos, elas percebem que você também pode lucrar com isso. Eu também falei isso em outra aula. E o que acontece, então? O que acontece é que Roberto Marinho vai lá e faz um acordo formal com a Rochelas. Percebeu o que aconteceu? A história em quadrinhos agora é disputada por mais de um concorrente, são dois. Futuramente, três, quatro, cinco, etc. Eu tenho um fornecedor só, naquele momento, aqui no Brasil, desses quadrinhos americanos. Está percebendo? Na medida que o recurso está ficando escasso, ou você garante o acesso a ele, ou você perde o acesso a ele para os seus concorrentes. Ora, bolas! Qual que é a melhor forma de fazer isso? A gente pode deixar um acordo aí, valendo o fio do bigode, tudo informal, que vale a minha palavra quanto é sua. Se o recurso fica escasso, você tem que formalizar o teu acordo, tem que colocar no papel, tem que estabelecer o direito de propriedade de alguma forma mais sólida, mais firme. Isso acontece em toda a economia, não só brasileira, como em qualquer outro país do mundo. Toda vez que um recurso fica escasso, e esse recurso tem valor para as pessoas, né? Senão, a gente não tinha recorrido até a Zola Rochelas para conseguir os quadrinhos. Recurso tem um valor, está ficando escasso, não adianta só manter acordos informais de boca a boca. Tem que ter isso formalizado. Então, isso dá para a gente, isso traz para a gente, dois conceitos econômicos muito importantes para você explicar desenvolvimento econômico. O conceito de instituição formal e instituição informal. Qual que é a instituição? O direito de propriedade sobre o recurso, no caso, histórias em quadrinhos. Você tem uma instituição informal sobre esse direito de propriedade, quando as pessoas concordam, batem um papo e falam o que vão fazer, vão te dar algumas histórias para você publicar, em troca de algum dinheiro, mas não colocam isso no papel. Isso é uma coisa informal. Isso não está colocado num contrato assinado no cartório. Na medida que você formaliza isso, coloca ali o governo como sendo um juiz, como sendo um cara que vai decidir de quem é esse contrato, como é que é essa alocação, você formalizou. Está no papel. Uma instituição informal do direito de propriedade, basicamente, não está no papel. Quando está no papel, é formal. Obviamente, existem outros tipos de instituições informais, não só o contrato boca a boca. A crença de que basta haver contratos informais também é uma forma de instituição informal. O pessoal do direito aprende lá que tem normas que não são formalizadas, não vão para o papel, ficam lá na esfera da mente das pessoas, os acordos informais e tal. Essas são as instituições informais. Quando elas vão para o papel, vivem instituições informais. A lição do desenvolvimento econômico, da teoria econômica, é que instituições informais são a primeira forma de acordos entre pessoas para fazerem trocas. A partir do momento que o recurso fica escasso, a própria sociedade demanda uma estrutura de direito de propriedade mais bem definida. Muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, de backgrounds diferentes, de recursos financeiros diferentes, demandando o mesmo recurso, vão naturalmente fazer com que todo mundo, todos os livros demandem uma formalização dos direitos de propriedade sobre esse recurso. Ou isso acontece, ou o recurso vai ser, vai desaparecer muito rapidamente. Ou então as pessoas vão se matar, literalmente, aplicando violência, armas, etc. para obter esse recurso. E ninguém em uma sociedade quer isso. Muito bem, instituições informais, instituições informais, na primeira perspectiva, dentro dessa história dos quadrinhos. Esse foi o objeto dessa pequena aula, que é uma extensão da aula anterior. Ok? Nas aulas seguintes, a gente continua com a discussão de desenvolvimento econômico, de história econômica do Brasil, dentro dessa perspectiva da economia política dos gibis. Bom, está na hora de ler algum quadrinho. Até mais, até a próxima. Tchau.